Música Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal YouTube Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal YouTube Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal YouTube Antônio da Cê, a senhora tem que idade? 79 79 anos E a senhora nasceu onde mesmo? Sinto Antas Sinto Antas, ah vocês eram vizinhos? Era Muito bem E aí já se conheciam desde novinho, desde criança? É, brincavam junto, brincavam até junto na família Era com os irmãos Era com o meu irmão, né? É, naquele tempo sim, viu que era tudo do respeito, né? Quer dizer que não deu nem tempo, assim, não deu nem trabalho Pra começar a se paquerar, né? Foi, não deu trabalho não Era todo mundo muito perto um do outro, né? É, não deu trabalho não A senhora achava a Vinícius assim muito bonito? Não, eu acho todo mundo bonito Todo mundo? É Porque não tem ninguém feio Não tem ninguém feio, né? Porque ele foi Deus que fez Deus que fez É Mas Vinícius é bonito porque foi Deus que fez ou porque é bonito mesmo? É, porque é bonito E por que Deus fez também? É Deus fez É bonito duas vezes, né? É, é bonito duas vezes É Pô, Vinícius, aí você se aproveitou Eu já tô brincando com a minha amiga, vizinha Eu vou paquerar logo por aqui, né? Eu ia comer uma casa de farinha bem pertinho Eu ia comer farinha mole Como assim? Você ia comer farinha mole? Eu ia comer farinha mole, ela tava por ali E a gente... Aí você se aproveitou disso? Na casa de farinha, na casa de farinha E aí a gente... Aí eu dou ele pra mim casa Essa doida pra me casar Ele tá com a mão clica Eu vou arrumar a mulher Tá com a mão clica Não, naquele tempo era o maior sacrifício pra mulher, né? Era sacrifício? É, pra arrumar uma mulher Uma dona mesmo, um dia, a história Que a gente confie Não é? Uma pessoa de direito Não é feito agora não Elas vêm se oferecer A gente andava Quer dizer que agora as mulheres se oferecem As mulheres se oferecem É, não é? É a mulher que se oferece Naquele tempo é o maior trabalho pra gente Olha, eu... Eu cozei Fazer um... Passei Quanto meio, Maria Que eu tô esquecido Quanto meio pra casar Uma pessoa do meio Pois passou um pouquinho Pouco tempo Aí Deu um beijo na testa dela Quando foi no... Na... Na... No outro... Conta essa história direito Deu um beijo na testa dela Quando foi no outro dia Ela não queria sentar mais Nem perder a mãe Ela não queria mais Era um pessoal de vergonha Só porque deu um beijo na testa dela A senhora não gostou do beijo não Foi da Ana Maria Era o tempo do respeito A gente tinha que sentar Lá na cabeça de uma banca E o outro... Na outra cabeça de uma banca Não podia chegar perto não? Não E assim mesmo Se fosse com o pai Ou a mãe Juntos Né? É Era difícil, hein? Era difícil Ainda bem que esse tempo mudou, né? Ainda bem que mudou Você só queria que esse tempo Voltasse pra ser desse jeito? Era melhor Mas se o senhor fosse um jovem Tivesse aí doido Pra arrumar uma namorada Queria que o tempo fosse o dia agora Ou o tempo lá de 50 anos atrás? Ah, pai, eu não sei não Ficou na dúvida Ficou na dúvida A dúvida é melhor esse tempo, né? Tá vendo? Ó Tá vendo, Maria? As coisas mudaram, hein? Mas Pra Deus é muito É muito bom aquele tempo Era? Pra Deus era É Esse mesmo Pra Deus é melhor Aquele tempo era melhor Hoje em dia Hoje em dia É muito avançado Tá triste Como assim? Avançado? Avançado Porque Não tem mais respeito Os filhos Nem respeitam Os pais Não respeitam Namora E beija Tudo assim Na vista dos pais E E outras coisas Ainda mais Aí vem Meu Deus Não é uma tristeza? Deus não gosta disso, não É difícil Ter um Um Uma moça Pascar O rapaz Diz assim Naquele tempo Se encontrava, né? Fácil Mas hoje em dia É difícil encontrar Uma moça Um dia Só Uma moça, né? A Maria já ficou preocupada Aqui, viu? Viu A Maria já ficou preocupada Cuidado que vai falar Que o pessoal vai ouvir E tal, né? É Porque É Porque tem Palavra que a gente não pode dizer Tem palavra que não pode dizer Não, mas Eu não tô errando Mas a moça de hoje É diferente Da moça de antigamente, não é? É É diferente E é muito feio, viu? E é muito feio Eu acho muito feio Acha muito feio, né? Eu acho Eu acho feio Se a senhora tivesse uma filha assim De 15 anos Eu tenho é vergonha Se ela tem vergonha Quem tem é eu Você sabe Se a senhora tivesse assim Uma filha de 15 anos aqui Namorando Rapaz aqui Vai sair sozinha Não, saia A senhora deixava não Não De vez em quando Um cheirinho ali Na calçada Sim Quando a mão por cima É uma pouca vergonha A mão por cima, né? É uma pouca vergonha É uma pouca vergonha hoje, né Maria? É Eu acho Eu acho Porque não respeita os pares Olha, não foi naquela época Que eu fui criado Já vou contar outro Eu fui criado Que eu fumava cigarro, sabe? Eu fumava na vista de mãe Se eu fumasse na vista de mãe Um cigarro Ela dava uma correia Ela era correia Correia Ah, lá naquele tempo Ela corria por cima do espinhado Correia Correia por cima do espinhado Era Naquela época Aí eu A vista eu fumava um cigarro Eu tinha jogado um cigarro Não fumava na vista dela, não Eu não fumava De jeito nenhum O respeito que tinha Naquele tempo Não era A gente vê uma mulher A gente fala Ela conversava com vergonha Só ia falar, né? Só ia falar A gente fica aí Já ficava com vergonha Já ficava com vergonha Porque o pessoal Tá reclamando Tá ignorando E eu Cabe-se aí não era Com vergonha Era com medo, né? Era medo, né? E uma vergonhazinha também, né? É verdade Que naquele tempo O pessoal gostava De tomar logo Uma cachaçinha Pra ter coragem Pra falar com a moça? Poxa, eu tomava cachaçinha E quando eu vendia Eu vendia uma Eu bebia a outra, rapaz Você não vendia Quando era solteiro, não Mas quando era solteiro Não bebia, não Bebia, não? Não sei, hein? Eu morava mais doceiro? Ó, ninguém sabe Eu não me lembro mais Se eu bebia Eu não bebia Olha só Eu esqueci, eu esqueci Água e café Eu sei que bebia Água e café Agora outra coisa Não sabe Quem só começou a beber Depois de casado? Foi, foi Depois de casado Eu tinha uma vendinha Sabe? Tinha uma vendinha Eu vendia Ainda sei Pra eu ir rica Vinha rica Todo dinheiro do mundo Pra eu vender Agora eu não vendo mais Porque eu bebia Não ofendia a saúde Nem o pessoal O pessoal dizia Por que você deixou de beber? Eu digo Eu deixei Porque eu vi que estava errado De beber Que o homem que bebe E tem visto de beber Não tem confiança Não é? Não tem confiança pra nada Aí eu peguei E eu disse Deixa eu ver uma coisa Deixei Mas eu Fumava 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 muito pouco ainda Ainda fumo? Não se garrou Fumava bem pouquinho As minhas deram concesso Essa noite mesmo Minhas deram concesso Pai Ai, não fume mais Eu passei um meio Lá quando eu fui operado Quando eu fui operado Quando eu fui operado Passei um meio Lá na casa da minha Passei um meio Lá Passei um meio Sem fumar Sem fumar Graças a Deus Eu deixei Após chegar Aqui tentou Saindo Três cigarras Ainda podia Mas passou Não venceu a tentação Não O bicho é feio O bicho é feio O bicho é feio O inimigo Ligar assim O inimigo é feio O inimigo é feio O inimigo é feio Olha Eu era uma garota Assim Uma garota De oito anos Nove Não sabia nem o que era Uma igreja quase Nem um padre Nem nada Por causa que ninguém me levava Mas depois Depois Eu fui Meu pai morreu E eu fui Trabalhar em Bezerro Fui trabalhar Aí quando cheguei lá Eu via a missa Todas cinco horas No domingo De cinco horas Eu ia para a igreja Uma igreja longe Mas eu ia Todas cinco horas Aí eu cheguei Cheguei aqui Depois voltei Passei um ano E oito meses lá Depois Depois voltei Aí comecei também Na igreja Um pouquinho Um pouco Todo domingo Todo domingo Todo domingo Só ia todo domingo Porque só tinha missa No dia de domingo Era De De sete horas De sete horas E ou de oito De nove Não sei se era nove Ou oito Ou era nove Uma coisa assim Aí eu ia Nós adquirimos Uma amiga E ia Uma ia Era três irmãs Duas Iam de manhã Dia cedo Voltava Para ficar Mais minha mãe Outra Ia mais tarde Com outra amiga Para não saber Para não Saia do sítio Para vir Era Era Saia do sítio Depois me encasei E fiquei E fiquei E fiquei Aí eu digo Ai meu pai do céu Toda vida fui doente Tenho essa perna Muito chata Doente Desde quando eu era solteira Aí eu digo Eu digo Meu Deus Para eu E voltar Sem poder Para a missa Na hora Quase na hora De meio dia Eu só pinte Eu digo Meu Deus Meu Jesus Ah se Deus Me desse Ah se Deus Me desse Um jeito Para eu Comprar Na rua Um menos Um pedacinho De chão Para fazer Um menos Um ranchinho Assim Como um rancho De uma cabra Para eu passar A hora De meio dia Para eu Era Eu pedi A Deus E apoia Deus Deus me deu Hoje em dia Graças a Deus Meu Deus Graças a Deus Por meu ver Eu moro no palácio Milhão do mundo Que foi Deus Que me deu E ainda possui Outra Casinha por aí Graças a Deus Viu Parece que abriu As portas Mas eu sofri Mas eu sofri Mas eu sofri Deu na minha frente Deu na minha frente E eu segui Por dentro dessas lamas Ela não sabe Conta direito Eu vinha A noite Meio de maio Sabe com quem Com uma criancinha Desta manhã Eu vinha Olha Seis horas Eu ainda Estava em casa Poder vir E alcançava Chegava Ainda não tinha começado E voltava Sozinha Para uma criancinha Chovendo E venice Não lhe acompanhava Para a missa não? Não Ele vinha Era difícil Ele vinha Hoje ele vinha Só vinha Em tempo de festa Ah quer dizer Que ele só gostava Da missa e da festa É Somente Porque eu trabalhava Demais Eu trabalhava O dia tal Não Mas no domingo Não trabalhava Não É que não queria Vim mesmo Eu trabalhava Seis dias na semana Semana Não Seis dias na semana Não trabalhava Nada Domingo Estava muito cansado Em preguiça Estava cansado Agora depois De vez em quando Eu vinha Com o padre Eu creio Com o meu Com o meu Aí A gente vinha Com o mês de maio Mas graças a Deus Venci Venci Hoje em dia Eu me considero Eu considero Pela Uma pessoa Muito rica E muito feliz E eu era feliz Eu era feliz Eu era assim Mas era feliz Trabalhei muito Para poder entrar na rua Trabalhei muito Meu filho Eu comprei um chãozinho Um pedacinho de terra Para fazer uma casa Com um ano Eu ainda não tinha Não tinha conversado Aí Mas sofri E fui trabalhando E ponhando café De ganho Fui ponhando café E ajuntando dinheirinho Pensei que eu ia comprar roupa Nem calçado não Eu digo Só com a intenção De fazer a minha casinha Enfim Graças a Deus Com a ajuda de Deus Eu fiz a minha casinha Ô meu Jesus Cadê que ela quer morar Mais lá no sítio? Não quer morar mais no sítio Não quer morar mais no sítio E eu digo Mas eu vou agitar aquela casa Isso ia poder Meu filho Fos para andar Não tem jeito né? Eu quero morar Morar ela Para morar lá É assim fazendo raiva Mas ele não quer morar não Ele não quer não? Para criar Ele não quer não? Para criar é bom É muito bom Mas ele não quer Mas ele não queria Agora pode ir a um lugar Nenhum Que por aí A maior lugar Que nós temos ali A virgança é muito boa Você pode dormir Com as portas abertas Estou confiando Não tem a ver Só a ver Só a ver de jeito Só a ver de jeito Isso Quem é leso? Agora me diga uma coisa Você já foi vendedor de laranja Fui Você conta um pouquinho essa história pra gente? Eu conto Conta que a gente quer saber Que experiência foi essa? Eu comecei Eu comecei Mãe tinha um sítio de laranja Carregava bem Aí chegou Mãe Vendia laranja Aos compradores Eu me lembro Os carros morocos Que comprava Aí carregava muito Laranja cravo Era na Bahia Laranja comum Laranja mínimo Tudo isso tinha Você não se lembra Mas seu pai se lembra Seu pai da minha idade Aí se lembra Com certeza Olha Aí chegou um Os compradores chegavam lá Eu era muito vizinho Aí eu ficava olhando assim Ah É quem não era Quem foi Eu vi por todo mundo de seis Mão de seis? Sim Eu digo Eu vi por todo mundo de seis Ah sua laranja Agora quem vai vender Quem vai vender Eu levo Eu carrego pra feira Mas vendo Eu pequeno Rapazinho Rapazinho Eu vou vender sua laranja Aí fiquei assim Foi a polona Eu entregava o dinheiro O dinheiro era Ela não dava um trocadinho Pra quem ficava Com a linha Tomava O sítio Aquele sítio Quem tomava a conta Era eu Teve um ano Deu cem Cem caixa de café Cem caixa de café? Deu cem Foi o ano que Debutou mais Eu Aí eu Peguei Quem Eu era Rimo de família Você sabe Que é o rimo de família Não O que é o rimo de família? É o rimo de família É É o que a gente trabalha Pra remir a família Era você que trabalhava Pra segurar todo mundo? Ah é Pra remir a família Remir que é pra segurar Pra segurar a família Os que estavam em casa Era Eu não fui pro exército Não fiquei Por causa que eu era rimo de família E era Você foi pro exército Eu não contei pra você não 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 tô sabendo dessa história Eu já contei com seu irmão Pra seus irmãos Eu já contei Foi Eu 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 fui pro exército Lá Eu já tava já Deu em tudo Deu em tudo Todos os exames Aí ele disse Você vai ficar Agora se você Não vai ficar Porque você é rimo de família É quem remir Remir a família Eu trabalhava Por causa da minha mãe Aí eu ia poder ficar lá Tá certo? É você e seus irmãos Minha mãe E o mais novo Que não podia trabalhar E eu trabalhando Você já sei Pra dar conta O café Eu botava no terreiro Era dentro da lama A gente Eu virava todo dia esse café Botava pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora o café Quando ela vinha aliviar um pouquinho A gente vinha aliviar um pouquinho Botava o café pra moer Aqui em Quando o café secava Quando o café secava Trazia Trazia nas costas do animal Trazia pra cá E aqui em Chico Branco Lembra? Aí moia o café ali em Chico Branco Muito bem E graças a Deus Fui levando Fui levando E... O Mangalho deixei Por causa que eu já tava Nos começos ganhavam trocado Depois não ganhei mais Porque a DP Eu arrumava Só dava mesmo pro frete Ele sabe uma coisa Eu vou deixar Vai deixar Mas negoci Mais de 30 anos Mais de 30 anos O Mangalho Muito bem Mas ainda tem coisa Arrançada Nem que seja um hotel Eu penso que eu tenho ainda Do... Essa casa não tinha água Não tinha água E a casa aqui Mas mudou Mudou, ajudou muito, né? Tava indo pra trás Não Pra deixar Foi eu Foi Hermelho Foi com o padre Santo Niveira Foi Pajinho Pajinho Ainda hoje eu tava falando Se eu ainda não sei Vendo com o Mangalho Mas eu deixei Mas eu comi Muito Muito tipo de açúcar E... E muita... E muita... E muito tipo de carne Ainda Com o grande De Mangalho Muito bem E pra gente terminar Essa nossa entrevista Qual é a mensagem O conselho Que vocês dariam Para as pessoas Que estão nos assistindo? Qual o conselho Que o companheiro Venisse daria Para todos Que estão nos assistindo? Para todos Que estão nos assistindo? É Qual o conselho Que daria? Digamos que Se os seus filhos Tivessem na sua frente aqui E o senhor fosse dar Um conselho pra eles? É O conselho Que eu dava É que E pra eles Não Não beber Não beber Não andar bebendo Né? Ele não Não andar bebendo Não andar Na chavaganza do mundo E andar Respeitar Os Os irmãos Sobre todos nós Né? Muito bem É o conselho que eu dava isso aí E Maria Muito bem E Maria Qual o conselho Que você dá Para todas as pessoas Que estão nos assistindo agora É O conselho Que eu dou É que a gente Respeite Ao Senhor Jesus Respeite O jeito de viver Né? Respeite O O O mais idoso Respeite Também todos Até os jovens Até as crianças Nós devemos Respeitar É Porque Sem Deus Nós não somos nada Nós respeitar Para ser respeitado E amar Para ser amado Porque a gente Vivendo com Deus A gente não vai Desrespeitar ninguém Muito bem Não é? A gente Vivendo com Deus Não desrespeita ninguém E eu E eu peço Também Que as pessoas Que os jovens As pessoas Os jovens Os adultos Os idosos Procurem mais Jesus De perto Porque A gente Tem uma alma Para dar contas a Deus Porque se a gente Pensar Ou fazer Tudo o que pensa De ruim Jesus fica muito triste De verdade Não é? E a gente Tem que Não, a gente está dizendo Que você vai dar conselho O conselho que você daria A família É uma coisa assim A família eu dou muito conselho Não tem uns que escutam Tem outros que não escutam E fazer o que? É assim mesmo É Eu dou um conselho Como Estou dando um conselho Agora Como estou dando Um conselho Um filho Porque a gente Tem que viver Tem que a gente Viver Sempre Na religião Tem que a gente Viver No amor Tem que viver Na Como se diz Tem que viver Contrito com Jesus Porque se a gente Não viver Está tudo perdido Verdade Muito obrigado Por me receber Na casa de vocês Está certo? Está tudo perdido E de ter participado Do nosso programa Compartilhando experiências Muito obrigado também Que eu vou escutar Esse dia que você for Vai, vai escutar É para outra semana Não sei Brevemente sai Brevemente sai Porque pode ser Um dia que eu não estou Mas depois sim Se a gente passar Esse programa Na rádio E for um dia Que o senhor não esteja A gente vai colocar No outro dia No outro dia Mas amanhã É o dia do contador Ele bota meu nome Ele fala em mim Ele fala em mim É que não é Muito bem É gostado, né? É Muito obrigado a vocês Aí me desculpe Que eu reclamei Essa semana Porque não Não leio meu nome Porque Ah, o senhor faz parte Do Clube do Ouvinte? Eu estava É O senhor faz parte Do Clube do Ouvinte, né? Pois não é Eu faço parte E tem que sair seu nome Eu faço parte Faz muitos anos Aí quando foi Ontem botaram Eu disse Muito nome Eu não faz muitos anos Não Veni Soares Oh, isso mesmo Anda em boa Eu Veni Soares Muito bem Eu estou falando Você Não sei o que Aí Ivo Arrema também Muito bem Muito obrigado Mas sim Uma coisa que eu tinha Para conversar Para dizer a você Agora não preciso Dizer Nem 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 Não tem Gente É que está fazendo Mas Deixa eu terminar o programa Para a gente contar essa história É É Meus amigos e amigas Este foi o programa Compartilhando a experiência Dessa semana Nós estamos fazendo Essa gravação Depois das 5 horas Da tarde Não é E a iluminação Aqui na sala Não está muito boa Então começou muito clara Não é Essa imagem E a imagem Com o passar do tempo Foi escurecendo E está bastante escuro agora Não é A gente pede desculpas A todos os nossos Amigos e amigas Que nos acompanham Mas o mais importante Aqui não é a imagem bonita É a mensagem Que foi falada Não é São as palavras Que foram ditas E na próxima semana Eu convido você Mais uma vez A participar Do nosso programa Como Ouvinte Não é Para poder assistir Esse programa E escutar um pouquinho Das experiências Dos companheiros E das companheiras Na próxima semana Teremos mais um programa Compartilhando experiências Até lá Muito obrigado A você Que assistiu Esta matéria A este documentário Esperamos Que você possa Compartilhar Para que muitas pessoas Tenham acesso A toda essa temática Tratada Em breve Nos encontraremos